Salve, salve galerinha, tudo bem com vocês? Hoje vamos fazer aquela gameplay art core do nosso menino Demio. Olha só que bacana, o jogo começa logo com o Demio dormindo. Eu acho que ele é um baiano e lá vem o mosquito da Demi sugar o sangue dele. Ai que delícia, ai que delícia cara. Depois de deixar o Demio sem sangue agora o mosquito vai embora. Ai o engraçado é que o menino Demio só acorda depois que ele vai embora. E depois ele volta a dormir. Duas horas depois. O menino Demio tá de volta. E aí beleza? Então vamos procurar os primeiros meliantes aqui né KK. Ah não tutorial chato pra caramba. Oi meu chapa. Olha só o primeiro meliante apareceu. Então vamos meter porrada logo nesses caras chato. Vou logo me transformar no chama. Tá pegando fogo bicho. Olha só como eu manjo da porrada com o menino Demio. Muita baguncinha e muita diversão. Ah tá vindo mais meliantes chatos esses todos vão entrar na porrada. Depois de muito tempo de brigar com aqueles caras eu acho que finalmente acabei com aqueles caras. Pois agora eu acho que já acabou. A série está brincando. Com a minha cara né jogo vou ter que dar outra lição. Pra esses caras chato de novo. Ah finalmente terminei a porradaria. Agora vamo lá né galera atrás de mais meliantes. Ah não esse jogo tá brincando comigo mesmo. Oh cara de novo cara. Ah merda porra. Paga. Ah não esse jogo tá me deixando sem paciência. Agora temos que quebrar essas pedras senão a gente não passa né galerinha. Pra cair mesmo nesse buraco tem que ser muito ruim. Ah é galerinha consegui passar daquele buraco. Vov parece que pegamos uma carta aqui. Opa mais meliantes esses vão entrar na madeira. Pronto mais meliantes por sapo. Sério na moral tô muito brabo com esse jogo. Parece que ele tá me chamando de burro. Esse jogo que mesmo tiraram da minha cara. Deixa isso pra lá. Agora eu vou pegar essas bolinhas que parecem o salgadinho cheetos droga cai. Meu Deus do céu galerinha. Sou tão ruim que nem sei mais subir nessa bodega. Você parece burro. Eu vou desistir logo dessa bodega senão eu não saio daqui hoje. Um momento amigo. Olha só galerinha. Mais carinhas pra gente dar uma lição. Opa parece que veio um miliante mais forte. O que adianta ser mais forte. Se o menino Beno mete a porrada em todos. Quero café. E a la parece que o robôzão finalmente terminou de dormir. Agora vamos meter aquela insanidade com o menino Beno. Caramba os caras estão me massacrando aqui. Nem o menino Beno tá dando conta. Mas agora o jogo virou e o Beno até gostou. Eita mais miliantes. Já avisei que vai dar merda. E agora era só o que faltava pra acabar com a felicidade do menino Beno. Agora até que enfim acabamos com essa bagaça. Opa. Ah não galerinha. Esse jogo tá cheio de meliantes. Temos que dar a porrada nele de novo. É. Esses caras já estão deixando o menino Beno boladão. Não para de vir meliantes. Eita o que é isso cara? Atirando na minha bunda. Hum boiola. Pronto agora vamos sair dessa bagaça. Tomara que eu não caia em nenhum buraco. Só foi eu falar que eu caí. Mil milhão de anos depois. Ora ora outro meliante só que dessa vez parece um grilo. Ah jura. Bora bora pra porradaria. Pega logo uma voadora na cara. Eita galerinha tá vindo. Mais grilos querendo brigar comigo. Eu estou sentindo uma treta. Eita galerinha agora é que a bagaça vai começar. Calma calma né seus bando de grilos. O menino Beno vai dar uma lição em vocês agora mesmo. Pega fogo aí só pra você aprender a não querer brigar comigo. Ah não esses robozinhos já estão ficando chatos. Capacapai eita. Virei o menino Beno de novo droga. Bora. Para do chão porra. Até que enfim virei o quatro braços. Já estava meio cansativo do chama. Vamo botar tudo pra quebrar agora. Eita até que foi tão rápido com quatro braços. E agora vamos entrar na caverna na Kripik. Opa. Vamo quebrar logo essas caixas pra pegar um HP. Enquanto não aparece os caras vamo andar sua vão. Opa. Foi só falar nessas pragas que eles vieram encher o meu saco. Olha a pedra. Kripik essa familiares foi só na cabeça. Isso só foi pra ele aprender a não encher o meu saco quando eu estiver sua vão. Olha só parece que a gente desbloqueou novas habilidades. Vou colocar logo no quatro braços porque o meu alien favorito do Ben 10 é o quatro braços. Então vamos experimentar essa nova habilidade que não sei qual é. Eita galerinha parece que é uma habilidade do Black Lady. Parece que esse foi o último agora. Olá Marilene. Lá vem o nosso velho amigo que a gente viu no começo. Oxi do nada eu tô tacando pera nele. Eu acho que ele não quer falar comigo. Deixa ele pra lá então vamos prosseguir o nosso caminho. Opa mais meliantes pra encher o meu saco. Eita galerinha caiu uma pedra na minha cabeça. Eita morri mas desta vez eu não caí em um buraco. Vamos lá de novo né porque a gente não desiste fácil. Até porque desistir é para os fracos. Ai até que agora foi fácil. Olha os carinhas aqui. Calma calma aí né seus meliantes. Eita o robôzão tá bula. Churrasqueira controle remoto. Eita galerinha o menino dê meu tá tão bolado que tá até botando fogo nos grilos. Hoje a rua cheio e os bangos todos os bagos? A desgraça! heba finalmente vamo enfrentar o robozão pega logo as primeiras pancadas Não sei o motivo de eu querer Taca tanta pedra no cunilão Nossa o nosso amiguinho Aqui me fez voltar ao menino bem Agora ele vai ver o que é bom pra tosse Ele aprendeu e tomou na jaca Droga agora ele me destransformou de novo E voltei a ser o menino bem de novo E eu acho que ele prefere eu assim Ai 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 eu não digo nada por esse motivo De eu jogar pedras no nosso amigo burilo Isso é por ter me destransformado duas vezes E por tirar a metade da minha vida socando Minha cara agora você vai ficar sem braços Pra você bater punheta seu grilo nojento E galerinha eu vou ficar por aqui Então fiquem com o resto do vídeo Foi bom ficar com vocês até aqui Eu vou cair 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 Eu vou cair